o pessoal bom dia agora já é chuvoso tempo fechado e tá aqui instalei aí o nitron 300 comprei do mercado livre do sérgio augusto inclusive o colega tá no grupo muito obrigado tá ok saijo pessoal esse aqui é a diferença entre um e o outro e todos os dois são de 300 watts ok esse aqui é onda modificada esse aqui é onda pura ok coloquei ele é sempre que a minha os fios nessa idade da bateria então não dá para me virar ele com o nome certo aí para cima mas olha aí 12.5 tá só internet as lâmpadas e a tv que tá ligada ok meu banco de bateria tá e o gato solar lá esse não para durante o dia ele não para só a noite ok então isso aí é o inversor nitron tá 300 watts onda senão da altura agora vamos ver a televisão se ela tem barulho vamos lá e aí 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 nenhum ruído na televisão nenhum ruído e aí tô muito feliz aí pela aquisição ok obrigado pessoal e obrigado o sérgio